Paulo Roberto Alves Oliveira, o Moreno, nasceu em 5 de novembro de 1961, em Austin, no estado do Rio de Janeiro. Veloz e driblador, Moreno já fazia chover quando ainda era dos juniores. Era aquele tipo de jogador que tratava a bola com carinho e carregava torcedores de outros clubes para assistir aquele show à parte no Maracanã. Quando subiu para o profissional, não demorou a cair nas graças da torcida. Na conquista do torneio Campeão dos Campeões, o camisa 10 foi fundamental. Formado na base do Mecão, Moreno não demorou a se adaptar à equipe profissional e, se fosse nos dias atuais, também não demoraria a receber uma proposta para defender um clube do exterior. Contudo, honrou a camisa vermelha e deu muitas alegrias aos torcedores na década de 80, sendo decisivo nas conquistas da Taça Rio e da Taça dos Campeões, ambas em 1982. Foi convocado para a seleção brasileira de novos em 1982. Tenho consciência de que jogava muito. Fui ídolo onde passei. Na conquista de 82 era coadjuvante, mas em dois meses passei a ser protagonista também. Fiz o primeiro gol da decisão contra o Guarani e o Gilson Gênio fez o gol do título, na prorrogação. Era um time de vencedores, muito unido, que conseguiu um título de alto nível, lembra? Era um dos grandes times do futebol brasileiro e foi o clube que me consolidou como um grande jogador. Os jovens de hoje em dia não conhecem a história do América e não sabem o que o clube representa. Na época de Moreno, era comum ver, no mínimo, um craque com nível de seleção por clube. A diferença é que o futebol não movimentava tanto dinheiro como hoje muitos tiveram que se reinventar ao pendurar as chuteiras. Tirando os salários, eu não trocaria aquela época por essa atual. Pouco vejo o futebol brasileiro, porque a gente se aborrece. Revelou. Dos bons tempos com a camisa rubra só ficou uma pontinha de tristeza. O maior problema é que eu não fui vendido. Eu recebi uma proposta louca para jogar na Udinese e outra na Fiorentina, com o mesmo empresário que levou o Zico, mas o América não quis nem ouvir. Fiquei chateado e durante um período não me cuidei como devia, cai na noite. Depois saí dessa, mas sinto que faltou um salto maior na minha carreira, afirmo o ex-jogador, que também jogou na temporada de 1986, pelo Náutico de Recife, numa equipe que também contava com o craque baiano, que fez história no clube. Em 1987, foi jogar no Joinville, e ao lado do craque Nardella e do veloz Paulo Egídio, comandou o glorioso Joinville, a mais um título estadual. Passou pelo Coritiba, nos anos de 1989 e 1990, numa equipe que não conquistou o título estadual. Em 1991, esteve no furacão e atuou pelo Atlético Paranaense naquela temporada. Passou uma temporada no Sport Boys do Peru, no ano de 1992, numa equipe comandada pelo técnico Edu Coimbra, irmão do Zico, pelo qual disputou uma Libertadores. Em 1998, encerrou a carreira na Cabo Friense, clube pelo qual conquistou o Campeonato Carioca da 2ª Divisão, para dois anos depois começar a de treinador. Depois de passar por vários clubes da Baixada, em 2009 Moreno foi convidado para acomodar a Seleção Sub-23 de São Tomé e Príncipe, um arquipélago na África. Foi uma experiência legal. Preparei a Seleção para fazer intercâmbio no Brasil, mas houve quebra do contrato e retornei. De volta às origens, Moreno pensa alto. Meu sonho é ver um Dio América disputando a Libertadores. Por que não? Se o romantismo do nosso futebol respira por aparelhos, só nos resta ouvir as palavras de quem construiu uma história muito rica dentro dos gramados e proporcionou muitas idas ao Maracanã com a garantia de muita diversão. Valeu, Moreno! E aí, galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!